TV Auto, oferecimento Nova Estrada, a única cabine dupla com três portas Novo Renault Logan, acredite, é o Logan Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro Novo Ford Focus, tecnologia do futuro na sua garagem Bom dia Uma concessionária pode perder o equivalente A 435 mil reais em faturamento por ano Em serviços de pós-venda por clientes não fidelizados É o que aponta o estudo Voss Brasil 2013 Sobre a satisfação de proprietários de veículos Organizado pela consultoria GD Power A pesquisa aponta a existência de várias razões Para os clientes, para que os clientes Concessionárias vendedoras para a realização desses serviços Representa até 30% dos lucros de uma revenda Uma média de 250 oportunidades de serviços por mês Em uma concessionária com valor médio de 500 reais por visita É o cenário considerado para se chegar ao resultado da perda Nessas condições, o faturamento mensal deveria somar 125 mil reais Chegando a 1 milhão e 500 mil reais em um ano Mas 29% dessas oportunidades vão para a concorrência Indica a pesquisa Cerca de dois terços dos proprietários que realizam o serviço Nos últimos 12 meses Diz ter feito o trabalho em uma concessionária Diferente daquela em que o veículo foi comprado Considerando as principais razões pelas quais Os proprietários rejeitam a concessionária vendedora Para a realização de serviços pós-venda Inconveniência é a mais citada por 41% dos pesquisados Seguido por custo alto com 33% E boa experiência anterior em outra concessionária com 20% Mais experiência de compra ou de serviços prestados Pela concessionária vendedora soma 11% como fator de rejeição Esses motivos indicam a importância cada vez mais elevada Que as concessionárias dão para investimentos em treinamento de funcionários Com o propósito de melhorar e garantir seus serviços com bom atendimento Entre os proprietários que não pretendem voltar a uma concessionária Autorizada por serviço O preço é a razão mais citada Com 61% Sendo seguido por má experiência de compra Ou de serviços realizados pela concessionária vendedora E localização com 32% e 21% respectivamente Bom você vai ver hoje no TV Auto em Televeicos Combi se despede em campanha publicitária da Volkswagen E outras notícias do setor Em dicas e serviços A Maratona Universitária da Eficiência Energética Em alto e teste A avaliação do Toyota RAV4 Em competição O vídeo-release sobre a Iveco na Fórmula Truck Em importados O vídeo-release e clipe do novo Peugeot 308 Allure E em importados A apresentação do Mercedes GLA em Frankfurt Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar A Kombi se despede em campanha publicitária da Volkswagen A Volkswagen do Brasil preparou uma nova campanha publicitária Sobre o fim de produção da Kombi Que se despede de seus fãs em dezembro No último dia 30 de novembro Um anúncio em formato de testamento Foi publicado na mídia No qual o modelo agradece o carinho de quem fez parte da sua história E das pessoas que a escolheram como parte de suas vidas O anúncio exibe uma lista Com os últimos desejos da Kombi Ofereceu uma lembrança às pessoas Que de diversas formas Viveram ou ainda vivem experiências inesquecíveis com o modelo O anúncio faz parte da campanha produzida pela Volkswagen Para homenagear o modelo fabricado no Brasil Desde a década de 50 A última Kombi do mundo Sairá da linha de montagem da Volkswagen do Brasil Em São Bernardo do Campo No final de dezembro Genial, Edmundo A Mitsubishi do Brasil está lançando a sua Mitsubishi L200 Triton A Mitsubishi L200 Triton Trazem seu DNA a verdadeira vocação off-road E uma história de anos de desenvolvimento e aprimoramento As competições sempre foram o grande laboratório E responsáveis pela evolução dessa picape Prova disso está nas maiores provas off-road do mundo O Rally Dakar e Rally dos Sertões Onde a L200 Triton é o carro oficial E enfrenta as mais difíceis situações dos lugares mais inóspitos Além de ser seis vezes campeã Rally dos Sertões A principal competição do país Na Mitsubishi Cup Sucesso absoluto E mais de 15 anos de tradição Sempre inovando e desenvolvendo ainda mais essa picape Agora a Mitsubishi Motors apresenta a linha 2014 da L200 Triton Que traz seis versões para todos os perfis de consumidor Seja o carro de trabalho Para usar no campo em que exigem um veículo robusto Ou uma picape mais sofisticada E recheada de itens tecnológicos A segurança inclui o novo sistema de freios equipado com ABS de quatro canais EBD e BAS Duplo airbag frontal e barras de proteção lateral Elaborada sob o conceito RISE A estrutura é projetada para absorver o impacto e distribuir a energia na carroceria Protegendo ao máximo os ocupantes A carroceria tem reforços integrados em toda a linha E o moderno chassi com viga em duplo U Garante rigidez 70% maior em flexões E 50% maior em torções Com molas helicoidais e barra estabilizadora na dianteira A suspensão SDS promove a movimentação controlada da carroceria E o amortecedor Twin Tube Com pistão de duplo efeito Traz uma série de vantagens Como desempenho dinâmico esportivo E alto nível de conforto Na traseira o diferencial LSD Hybrid Dá maior estabilidade e segurança ao veículo Ajudando a transpor obstáculos com facilidade Outra novidade da Mitsubishi L200 Triton 2014 É o tanque de combustível de 90 litros 20% maior A nova linha conta ainda com ampla gama de cores E uma variedade de acessórios para deixar a picape ainda mais incrementada Você sabe o que é maratona energética? Então veja agora em dicas de serviço Veja o vídeo release da maratona universitária da eficiência energética Confira Criada há 10 anos para estimular a criatividade dos estudantes de engenharia mecânica A maratona se transformou numa das mais importantes competições do gênero A prova deste ano reuniu 500 alunos de 29 universidades brasileiras Ao todo 55 protótipos concorreram nas categorias Etanol, gasolina e elétrico O desafio maior aqui é a gente se formar como engenheiros mais bem capacitados E que pensam nessa questão da eficiência energética Que a gente sabe que é uma exigência do mercado de trabalho e do planeta terra como um todo Em cada box uma aula de engenharia aplicada Enquanto alguns projetos se preocupam em melhorar o rendimento dos motores Outros apostam na redução de peso para melhorar a performance A gente está com uma carenagem de fibra de carbono Chassi de alumínio aeronáutico O carrinho está bem bacana Trabalhamos bastante Vamos ver Ao longo de três dias, estudantes e professores trabalharam nos carros para as disputas Uma convivência que começou há vários meses E que vai ser de grande ajuda para o futuro profissional dessa moçada Por falar em combustível, sabe como é feita a medição do consumo? Os protótipos a combustão recebem um tanque especial antes da largada Ao final de cada etapa, ele é retirado e pesado para calcular a quantidade de gasto Nos elétricos, os fiscais instalam esse equipamento Chamado de Geolimiter Que calcula quanto da carga da bateria foi usado para cumprir o número de voltas exigido pelo regulamento Além disso, todos os carros são monitorados constantemente por GPS Emerson Fittipaldi, que se transformou no padrinho da prova Fez questão de entregar os prêmios pessoalmente E ainda autografou os carros vencedores O primeiro colocado na categoria gasolina foi o protótipo Pé de Pan Do Instituto Mauá Que rodou 405 quilômetros e 845 metros com apenas um litro de gasolina O Instituto também levou o primeiro lugar entre os veículos movidos a etanol O barão de Mauá atingiu a marca de 233 quilômetros por litro Nos elétricos, o primeiro colocado foi o protótipo Faísca II Da Escola de Engenharia de São Carlos Com uma média de consumo de 42 kJ e meio para cumprir as 8 voltas da prova Bom, tá na hora dos comerciais Segura aí um minuto Pois em alto e teste você vai ver a avaliação do Toyota RAV4 Então segura aí, é um minuto só e eu volto já já Um, dois, três Cabedudo pra pescaria Japonês Um passito pra trás Nova Estrada 2014 A única cabine dupla com 10 portas A estrada de novo outra vez Apresentamos The Very Best The Very Best Entrada triunfal The Very Best Mantém a distância The Very Best 140 cavalos Novo Golf O melhor da Volkswagen em um único carro Não é só um carro É o Golf Nós recebemos o Toyota RAV4 pra avaliação Tinha um tempo que nós não avaliavamos nenhum veículo da Toyota O RAV4 é o veículo escolhido pela Toyota pra bater de cara com o Honda CR-V Hyundai ix35 e o Kia Sportage, entre outros E a Toyota trouxe o novo RAV4 em tempo recorde Apenas quatro meses depois do lançamento nos Estados Unidos e na Europa Veja bem, ele ainda não vem com motor flexível Porém tem muitas qualidades Começa pelo preço O novo RAV4, topo de linha, que nós avaliamos Vem com motor 2.5, 179 cavalos, tração integral e custa R$ 119.900 Além desta qualidade, é na estética que a Toyota deposita sua esperança de aceitação As linhas são agressivas E a Toyota eliminou aquele horrível pneu fixado na tampa traseira O Propulsor 2.5 tem bons 179 cavalos, como nós já falamos E 23,8 kgfm de torque Mas é ligeiramente anestesiado pelo câmbio automático de seis marchas Ainda assim, tem agilidade nas acelerações e retomadas A suspensão é rígida o suficiente para impedir as rolagens Isso resulta numa melhor dirigibilidade em pisos mais regulares Em ruas pavimentadas ou rodovias O consumo do novo RAV4 não faz feio O motor 2.5 4x4 ficou no geral com 8,7 km litros na cidade E 10,9 km litros na estrada São bons números para um modelo com mais de uma tonelada e meia de peso O sistema de tração também não mudou Mas agora ganhou um gerenciamento eletrônico mais moderno Ele vem com seis airbags na versão que avalia ampla Falta controle de estabilidade e GPS O RAV4 oferece uma boa área para até cinco ocupantes Há bom espaço lateral e para as pernas dos passageiros que vão atrás Que ainda contam com encosto reclinável Os bancos são macios e sustentam bem o corpo Por dentro, o RAV4 ganhou personalidade própria apesar de o volante e do painel Lembrarem o do Lexus CT200H A adoção de uma central multimídia com tela tátil e o revestimento que imita fibra de carbono Procuram dar aris de requinte A vida a bordo é tranquila A suspensão é sólida e a direção elétrica sempre está ligadíssima no que você vai fazer Sua tração 4WD trabalha com inteligência O novo RAV4 chega para conquistar Está na hora dos comerciais Segura aí um minuto Pois em competição você vai ver o video-release sobre a Iveco na Fórmula Truck E em importados o video-release do novo Peugeot 308 Aluro Segura aí, eu volto já já Um, dois, três Chapeuzinho em dobrar casa na vila Um, dois, três E o lobo mal atrás Um, dois, três Alemãs carregando uma enorme salsicha Um, dois, três Como o starda me gusta mais Um, dois, três Capetudo pra pescaria Japonês Um passito pra trás Nova estrada 2014 A única cabine dupla com três portas A estrada de novo outra vez Olá, um Logan marrom Ah, um Logan marrom? Obrigado Xiii, estamos com um problema aqui, hein Perdemos um Logan Novo Renault Logan Seu novo grande carro A Iveco produziu o video-release sobre sua participação na Fórmula Truck Confira A escuderia Iveco com o piloto Beto Monteiro poderá sagrar-se campeã 2013 da Fórmula Truck Na última etapa do campeonato que será disputada em Brasília dia 8 de dezembro O piloto pernambucano continua líder do campeonato brasileiro de Fórmula Truck depois dos pontos conquistados na última prova disputada em Curitiba Quando chegou na oitava posição depois de receber uma punição por excesso de velocidade Em Curitiba, Beto largou com seu Iveco Highway 88 na quinta posição Após conquistar o quarto lugar, se manteve entre os cinco primeiros durante grande parte da prova Faltando cinco voltas, Beto Monteiro foi punido por passar acima da velocidade permitida em um dos radares da pista A pena foi passar pelos boxes e ao voltar estava em décimo lugar Conseguiu subir duas posições e finalizou a etapa garantindo nove pontos O que o manteve na liderança do campeonato com um total de 135 pontos O segundo colocado está 16 pontos atrás Valmir Benavides, o esgué, outro piloto da escuderia Iveco Largou na décima terceira posição utilizando o caminhão que foi reconstruído após o acidente na última etapa O nosso motor é um motor muito robusto, sem dúvida Assim como nos caminhões de série, né? Mas esse de competição tem a particularidade que a gente põe ele no limite das tolerâncias, né? Tem a manutenção forte, ou seja, a cada prova a gente faz todas as trocas necessárias E a diferencial realmente é o detalhe aproveitando essa robustez do motor Esse cavalo a gente flutuou na casa de 1.200 cavalos 1.210, 1.215, mais um nominal é 1.200 cavalos Hoje, esse ano a gente inovou, né? A gente está com uma gama de estrales aí de 400 cavalos a 560 cavalos Que é o nosso top aí, né? Mais do que o dobro, mais do que o dobro E suporta aí a corrida tranquilamente Agora também em portados, você vai ver o vídeo release e o clipe do novo Peugeot 308 Allure Com a chegada da versão Allure automático às concessionárias de todo o país A Peugeot completa sua oferta para a linha 2014 do hatchback 308 Que agora oferece transmissão automática sequencial de seis velocidades Acoplada ao motor 2.0 flex O modelo também recebeu novas suspensões dianteira e traseira Que garantem ainda mais conforto na condução esportiva do veículo O 308 Allure automático estreia um novo conjunto mecânico Formado pela transmissão sequencial de seis velocidades Antes disponível apenas na versão turbo, THP E o motor 2.0 16 válvulas VVT Flex De 151 cavalos de potência, quando abastecido com etanol A transmissão, batizada de AT6, conta com o moderno sistema de trava eletrônica Que impede o engate de uma marcha incompatível com a rotação do motor Preservando o sistema e aumentando a sua vida útil Para garantir o perfeito casamento entre a caixa AT6 e o propulsor 2 litros Foram desenvolvidas novas linhas de admissão de ar e de escape Além de uma calibração específica para o motor Privilegiando o conforto no modo automático E proporcionando uma condução mais esportiva no modo esporte O novo conjunto de suspensão foi aplicado a toda a gama do 308 Que deixou o hatchback ainda mais confortável Sem comprometer sua excelente dirigibilidade Na traseira foram instaladas novas buchas de articulação Mais macias e calços de elastômero no apoio da mola com a carroceria O eixo dianteiro recebeu novo apoio superior nas molas Que reduz a transmissão das irregularidades do piso para o interior da cabine O porta-malas tem formas retilíneas e práticos espaços de arrumação Asegurando o melhor aproveitamento dos 430 litros de sua capacidade O 308 oferece também um pacote de tecnologia e equipamentos de auxílio à condução de última geração O sistema multimídia com tela retrátil colorida de 7 polegadas Opcional nas versões equipadas com o motor 2.0 e de série no THP Integra o sistema de navegação Informações do equipamento de som Agenda de contatos do celular E os dados transmitidos pelos sensores de estacionamento Em relação à segurança O 308 conta com importantes equipamentos de série Como airbags Sendo seis na versão topo de gama THP Que também dispõe de freios com sistema ABS Repartição eletrônica de frenagem Ajuda a frenagem de emergência Além dos controles de tração e de estabilidade Na linha 2014, o 308 é oferecido nas versões Active 1.6 Equipado com o moderno motor 1.6 16 válvulas flex De 122 cavalos de potência Que dispensa o reservatório de gasolina para ajuda na partida a frio Alure 2.0 16 válvulas flex com câmbio manual de 5 velocidades E automático sequencial de 6 marchas Além do grife THP Equipado com a mesma transmissão automática E motor turbo de 165 cavalos de potência máxima E injeção direta de gasolina Tá na hora dos comerciais Segura aí um minuto que você vai ver importados O lançamento não Na verdade foi a apresentação Do novo Mercedes GLA Lá no salão de Frankfurt Segura aí, eu volto já já Uepa! 1, 2, 3 Chapeuzinho em dobrar casa na vila 1, 2, 3 E o lobo mal atrás 1, 2, 3 Alemãs carregando uma enorme salsicha 1, 2, 3 Como os tardar me gusta mais 1, 2, 3 Capetudo pra pescaria 1, 2, 3 Um passito pra trás Nova Estrada 2014 A única cabine dupla com 10 portas A estrada de novo outra vez Você se lembra de como nos filmes futuristas os carros falavam? Por favor, diga o comando Dirigiam sozinhos Eram inteligentes E até voavam É, nossos engenheiros assistiram filmes demais Novo Ford Focus Tecnologia do futuro Na sua garagem Veja o lançamento do Mercedes GLA Que aconteceu no Salão de Frankfurt deste ano Confira O quinto e menor utilitário esportivo da linha Mercedes-Benz O GLA começou a ser produzido na fábrica da montadora na Alemanha Em 2016 O modelo também será feito no interior de São Paulo Onde será inaugurado sua futura fábrica O GLA utiliza motor e câmbios conhecidos 1.6 a gasolina Com turbo, injeção direta e 158 cavalos E o 2.0 de quase 214 cavalos Também com turbo e injeção direta Além de tração integral, 4 Matic Em qualquer caso O câmbio é automatizado de 7 marchas e dupla embreagem Com sistema Start-Stop Auxiliando na economia de combustível O GLA chegará ao mercado europeu no primeiro trimestre do ano que vem Para concorrer com o BMW X1 e o Audi Q3 No Brasil, o lançamento também está previsto para 2014 Inicialmente com as unidades importadas da Alemanha Até o carro sair das fábricas brasileiras em 2016 TV Auto de hoje fica por aqui Na próxima semana você vai ver A noite de entrega do prêmio Top Car TV 2013 Um show Indica serviço O lançamento da nova Fiat Fiorino Realizado em São Paulo Em auto e teste A avaliação do Lifan XC60 Em competição A decisão da temporada 2013 Da Copa Troller Em auto e papo Você vai ver a conversa que tivemos Com os vencedores do prêmio Top Car TV 2013 E em importados A avaliação do novo Ford Fusion Híbrido Então, para falar com o TV Auto é muito fácil O e-mail você já sabe é tvauto.com.br Ou tvautobahia.gmail.com Também se você quiser falar no programa, não tem problema É só entrar no youtube.com barra tvautobahia Até sábado que vem Se Deus quiser, no horário normal Oito e meia da manhã Aqui na TV Aratu SBT Bahia E eu estou te esperando, hein TV Auto Oferecimento Nova Estrada A única cabine dupla com três portas Novo Renault Logan Acredite, é o Logan Novo Golf O melhor da Volkswagen Num único carro Novo Ford Focus Tecnologia do futuro Na sua garagem Novo Golf A CIDADE NO BRASIL